Olá Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e tá batendo um papo comigo aqui a Adriana Chikoski, acertei? Que ela já corrigiu o nome que eu chamei no Instagram, é errado, óbvio que eu tinha errado o nome dela, também prometi que ia vir em elegante de camisa, só que tá muito calor hoje, não tinha condição, ela veio elegante, muito elegante, uma presença, uma organizadora, que é organizadora de concursos de desenho aqui no Paraná. Isso, isso é maravilhoso. Quero muito saber, aliás, o Luan quer muito saber e a galera quer muito saber, que o Luan é desenhista. Obrigadão por ter vindo, ter de um tempinho aqui e me conta o que é ser organizadora de concurso paranaense de desenho. Então, bom, eu vou começar lá pelo... Isso, lá atrás, vamos lá. Isso, como surgiu a ideia, né? Então, eu trabalho no setor educativo de um centro cultural, o centro cultural, chamando Centro Juvenil de Artes Plásticas. Ah, que legal. Aqui em Curitiba. Aham. E é um centro cultural que atende crianças e adolescentes, né? Nós oferecemos lá oficinas artísticas. Legal. Antes da pandemia eram só presenciais, né? Hoje nós temos oficinas online, funcionamos nesse período de forma online, né? E agora, esse ano, pretendemos voltar para o presencial e continuar no online também. Até porque o online nos permitiu avançar, né? Alargar as nossas fronteiras, né? Exatamente. Esse centro cultural, né? Ele existe... Existe, por exemplo, ano que vem vai fazer 70 anos o Centro Juvenil. Nossa! É um lugar que tem uma história muito bacana, né? De educação, de ensino da arte para crianças e adolescentes. Isso lá por uma ideia de um artista plástico, de uma educadora, né? O Guido Viário e a Inicaldeira, que tiveram essa ideia lá em 1953 e começaram a ensinar a arte para criança. E esse espaço, então, em 2019, quando eu comecei a trabalhar lá, né? Antes eu trabalhava em escola, entrou um diretor novo, né? O Luiz Gustavo Vidal. E o Luiz Gustavo começou a ter algumas ideias diferentes para também levar o Centro Juvenil para outros lugares do estado, né? Para sair de Curitiba, né? Para que ele fosse conhecido em outros espaços. E veio essa ideia de criar um concurso de desenho para crianças e adolescentes. Legal. Que pudesse ter a participação dessas crianças e adolescentes de todo o estado. Então, em 2019, a gente fez a primeira edição, né? Foi a primeira experiência, então, eu abracei essa organização, né? Então, nós não tínhamos experiência nenhuma de concurso. Não sabíamos como ia ser. Ah, será que vai ter, sei lá, 100 inscritos? 200 inscritos, né? E a gente ficou naquela apreensão. Organizamos, divulgamos, né? Porque o Centro Juvenil, ele é um equipamento público que é estadual, né? E vinculado à Secretaria de Cultura do estado, da SEC. Então, a Secretaria nos auxiliou na divulgação e tal, e começamos, né? A ideia era que crianças e adolescentes conhecessem mais o seu estado, representassem mais o seu estado. Perfeito. E que houvesse uma participação tanto de professores, quanto das escolas, das comunidades. E também a ideia de pesquisa, né? De conhecer, de pesquisar, de aliar isso tudo e ser representado através da arte. Então, no primeiro concurso, em 2019, faltava um mês, mais ou menos. A gente tem um prazo de inscrição, né? A lança tem um prazo de inscrição. Então, na época, a gente fazia tudo por e-mail, né? Recebia os desenhos. Já começamos só com a imagem, né? Em 2019, a gente vinha a imagem, a fotografia. Do desenho. Isso. Não recebíamos ainda. O material pronto. Isso. Ah, então era enviado. Era enviado. Até hoje, né? É assim. Desculpa, já surgiu uma curiosidade, assim. Se a pessoa tá enviando o desenho, como é que você sabe que foi aquela própria pessoa que fez? Pois é. E a gente tem algumas situações que daí nós temos que avaliar, né? Mas, assim, a princípio, a gente não teve nenhum problema, assim, de questão autoral, sabe? Até hoje. Porque, assim, a gente recebe o desenho, ele vai pra uma seleção, e depois a gente pede o desenho original. Então, a gente recebe o original e daí vai ser avaliado ali. A gente já teve uma situação, mas não foi, assim, de autoria, sabe? Foi de outras situações que o desenho veio amassado, veio rasgado, né? Não, porque, vamos supor, tem uma faixa etária esse concurso? Tem, tem. Nós temos duas categorias, o infantil e o juvenil. Infantil de 8 a 12 anos e o juvenil de 13 a 17. Porque não tem como a gente avaliar um desenho de uma criança de 8 anos com um desenho de um adolescente de 17 anos, né? Tá, então é criança e adolescente. Isso, nós temos, então, uma avaliação diferente, um olhar diferente. Então, nós convidamos, primeiro a gente faz uma organização interna, né? Então, eu tô nessa organização, eu e a professora Jaqueline, né? A gente recebe esse material, a gente faz uma pré-seleção. E depois nós temos um grupo de artistas que fazem a seleção final. Então, passa por um olhar crítico de artistas, inclusive artistas paranaenses. Ok. Então, o olhar para esse desenho de uma criança de 8 anos é diferente. Natural, natural. Então, a primeira coisa, a gente vai olhar se ele tá dentro da temática, né? Então, depois eu falo pra você quais foram as temáticas. se ele, se esse desenho ele é original, se ele, quais são as características artísticas ou que estilo ele usou, né? Não, a gente não separa, assim, ah, a gente recebeu desse desenho, por exemplo, com estilo meio mangá ou com um desenho mais realista, né? Não é, a gente não tem uma, ah, isso pode, isso não pode. Não, se ele está fazendo aquele estilo, se ele está fazendo bem aquele estilo, né? Se ele está procurando representar de forma criativa, né? Usando os materiais da melhor forma possível, a composição, as cores, um todo, né? Então, claro que uma criança tem um repertório, um adolescente tem outro repertório. Natural. Mas a ideia é também que ele pesquise. Então, dentro da temática, ele foi pesquisar, ele foi ver imagens. Mas será que, a minha, ainda vou manter na curiosidade. Tá. Será que você, tudo bem, pode ser que não aconteceu, mas teve algum desenho que você chegou e falou, isso não é de uma criança de oito anos, isso aqui. Ah, sim. É isso que eu queria saber, foi, isso aqui não é de uma criança de oito anos, isso aqui não é de jeito nenhum e, de repente, até era. Sim, acontece, acontece. Acontece, porque a gente tem crianças que desenham muito bem, mas também tem crianças que você vê que o desenho foi auxiliado. Então, a gente tem que ter um... Então... Como nós trabalhamos, né? Os nossos professores trabalham com crianças. Nós temos hoje no nosso... Nossa equipe, oito professores e temos professores também voluntários. E depois os artistas que vão nos auxiliar. Então, o professor já tem um olhar ali, ele já sabe se a criança faz ou não faz, se aquele traçado é de uma criança, mesmo que ela tenha mais habilidade do que uma outra, sei lá. Então, tanto que, assim, se você olhar o ganhador da categoria infantil, do primeiro concurso, que tinha oito anos, você vai dizer, puxa, mas... E não souber que ele tem oito anos, sei lá, você vai dizer assim, puxa, mas esse desenho ganhou? Nossa, tinha tantos desenhos melhores? Uhum. E, realmente, se você olhar, tem desenhos mais bem elaborados, com traçado mais firme, um colorido mais bem feito, selecionado, mas ele não ganhou o primeiro lugar, porque aquele desenho tinha uma essência, os artistas que estavam ali jogando, escolhendo o que iria representar aquela temática dentro daqueles 20 desenhos, não falei isso, aquele desenho ele tinha uma... ele tinha algo a mais, ele tinha características que representavam exatamente qual era a ideia daquela temática. obra de arte mais redonda. Isso, e ele, assim, não tinha... não tinha o desenho perfeito, era um desenho infantil, mas ele tinha uma alma, ele tinha vida, ele tinha ali, é... algo diferente. Entendi. Então, isso é bastante difícil de a gente selecionar, tanto que, quando nós vamos fazer essa seleção, é bem complicado, porque até os próprios artistas, cada um vai ter um olhar, então tem que pensar, puxa, é uma criança, como é que eu vou avaliar isso, né? Então, a gente tem uma conversa antes, às vezes tem desenhos muito bons que ficam de fora, porque, assim, cada categoria a gente seleciona 20 desenhos que vão para a exposição, 20 desenhos desenhos infantis, 20 desenhos da categoria juvenil. Desses 20, nós premiamos os três primeiros, né? Selecionamos os três desenhos que estão mais dentro da proposta, que tem uma qualidade artística e plástica melhor, né? Que, às vezes, também não é unânime entre os... entre os... os artistas, né? Os... a comissão julgadora, às vezes, não é unânime, então é bem... faz tipo um... é bem complexo, né? A gente tem que espalhar os desenhos, tem que analisar, né? Tem que ver a maioria, né? Assim, às vezes, a criança, até na primeira exposição, teve um menino que ficou selecionado entre os 20, chegou lá e falou assim, puxa, mas... ai, não gostei, o meu desenho não ficou entre os primeiros colocados e tá melhor, melhor do que esse que ganhou, por exemplo, o primeiro lugar, né? Mas, talvez, o dele não tava tão original. Tem essa questão da cópia também, né? De ele pegar um desenho e copiar. Tá lindo o desenho. O desenho tá perfeito, mas ele copiou. Copiou de uma fotografia, né? Copiou de uma imagem. Ele não fez a sua criação em cima daquela temática, né? Entendi. Então, a gente tem, daí, essa seleção das premiações, né? Primeiro, segundo e terceiro lugar, menção honrosa também, daí, como a gente fica ali, né? Tem mais desenhos que tá bom e tal. Ano passado, a gente colocou menção honrosa, né? Nós, como professores, eu, professora Jaqueline, que estamos ali recebendo os desenhos, então, a gente fica torcendo, mas a gente não dá o voto final, né? Entendi. O voto final são os... E o que que ele... a premiação, como é que ela é? É só um... Olha, nós conseguimos, até este ano passado, uma premiação muito boa, né? Agora, este ano, já que eu estou aqui... Por favor. A gente tá precisando de patrocinadores, né? Vamos lá. Nós também. Bora, patrocinadores. Infelizmente, a gente foi deixado na mão e tá sendo enrolado aí por uma... A gente não pode falar. Mas a gente teve uma boa premiação. Então, uma premiação é uma premiação ou alguma coisa de uma empresa ou um engenheiro. No primeiro e segundo ano, nós conseguimos premiar o primeiro lugar com o PlayStation 4. Então, a criançada amava. Olha o Luan falsicando a RG dele agora pra participar. É... Segundo lugar, primeiro ano, nós conseguimos uma câmera fotográfica. E o terceiro lugar era um kit de materiais artísticos. Aí, às vezes, tinham os que queriam trocar, né? Queriam o material artístico. No segundo ano, nós conseguimos esse mesmo... Esse mesmo... Premiação pro primeiro lugar. Segundo e terceiro lugar foi um kit de material artístico. E nós conseguimos uma... Uma outra premiação que era pro primeiro lugar também. O primeiro lugar se esbaldou ano passado. Mas é porque o patrocinador queria que fosse pro primeiro lugar. Então, a gente já estava nas nossas divulgações, a premiação. Então, a gente acabou tendo que dar os dois prêmios. Então, ano passado, eles se esbaldaram na premiação. E no primeiro lugar, eles ganharam uma... Não era tablet, como é? Uma mesa digitalizadora. Nossa, o Luan... Um dos maiores era um pouco mais... Como é que você diz? Era um pouco mais... Um pouco maior, né? Com mais... Funções. Funções, né? E pros menores, ela era um pouquinho mais simples. Mas... Um super prêmio, né? Um super prêmio. E esse ano aí, nós estamos ainda na batalha. Tanto que nós não lançamos qual é a premiação. Mas pretendemos ter essa premiação no Playstation ainda, né? E o material artístico, a gente faz um material bem bacana, né? Com vários materiais, com papéis, com tintas, com... Eu vou colocar uma discussão aqui, que foi... Eu tinha um amigo, eu tenho um amigo, que ele não exerce mais isso. E eu vou te explicar o porquê. É por isso que eu vou colocar essa discussão em pauta. Mas ele era um puta artista. Mas absurdo. E... Tanto que ele desenhava as capas da Marvel. Nossa, que legal. Imagina o que o cara era bom. E ele também participou. Vou contar essa história, mas depois eu vou chegar no ponto pra gente discutir. Ele fez um concurso de pintura. Um quadro mais ou menos do tamanho daquele. Um pouquinho menor. Isso é real. Real, não é zoeira. É a 3. Tamanho a 3. É. Não, acho que é menor. Era menor. Um pouquinho menor. E aí... Assim, mais ou menos. E ele fez a pintura. Era um concurso. Assim, super importante. Ele foi desclassificado. Olha que engraçado. Vira o quadro dele e dizia assim, ó. Pegaram o quadro dele. Fez essa série. Fez essa série no júri. Isso é foto. E jogaram. E não era. Tiveram que pegar várias lupas. Pra ver os traços do pincel. Porque ele fez um quadro do ET. O ET do filme ET? Sim. Abrindo uma porta e a maçaneta brilhando. Assim, era o olho e o ET. Era impressionante. Super realista. Super realista. Era uma coisa... E aí que você tinha que colar a cara com uma lupa pra ver os riscos do pincel. Aqui, foto. Aqui, pintura. Era um negócio impressionante. E ele... Isso com 17, 18 anos. E aí ele tinha uma carreira toda muito completa em relação a pintura, a The Zeple. A capa da Marvel ainda não tinha, era a menor de idade. Era uma coisa impressionante. Eu falei, cara, e por que você não ficou nesse mundo, né? Ele falou, porque digitalizou. Perdeu a essência. E eu não tenho mais vontade. Eu não quero usar computador pra fazer arte. Eu quero fazer... Ele não quis acompanhar uma escolha dele. Sim. Essa é a evolução. Perdeu a essência. Pintar com um pincel não é pintar numa caneta no computador, né? Aí eu quero saber, primeiro, a tua opinião em relação a isso. Eu tenho uma. Eu acho que você tem que evoluir. Não tem como você ficar amarrado. Ele optou por não evoluir, acabou saindo dessa profissão e virou... Depois virou ator, apresentador, ainda do meio artístico, mas diferente. Qual que é a tua opinião? Então, e se lá, na hora que vocês ensinam, se vocês já estão mirando na parte da escola, ou se já está mirando pra essa parte digital, ou ainda meio raiz e tudo mais? Eu diria que nós somos ainda meio raiz. É? Mais valorizado, assim? Mas nós estamos procurando acompanhar, né? Tanto que as nossas aulas foram pro online, nós tivemos que... Que você ensinar a arte, ensinar a desenhar, pintar, colorir, cortar, criar de forma online não é uma coisa simples. Porque você tá com a criança com os materiais aqui sobre a mesa e dando a possibilidade pra ela criar com aquilo que tá ali, é uma coisa. Agora você tá em casa, diz assim, pegue isso, pegue aquilo, pegue aquele outro, né? E dá opção ainda pra criança, às vezes, que ela não tem em casa. Usar o material que ela tem, né? Às vezes é um pouco mais complexo. Então, eu acho que nós evoluímos em relação a isso. Nós não temos ainda aula de desenho digital, porque nós ainda temos equipamento também. É uma opção que nós gostaríamos de dar pros nossos alunos também. Mas, assim, nós trabalhamos, primamos pelo conhecimento da arte. Então, de conhecer a história da arte, de conhecer as técnicas, conhecer os estilos artísticos, pra daí ele escolher o que ele vai fazer. Entendeu? Então, depois ele escolhe. É claro que tem crianças, tem adolescentes que eles querem ir pra isso. E eles não têm a menor noção do restante. Eles nunca estudaram a história da arte, eles não conhecem a técnica, não tem uma experimentação artística. Então, sempre que a criança chega, tá começando, tá chegando no centro juvenil, nós orientamos, às vezes, as manhãs. O que eu coloco o meu filho? Ele gosta muito de desenhar, ele gosta muito, mas, às vezes, ele não teve uma experiência artística. Então, a gente sempre orienta que ele comece, por exemplo, fazendo uma oficina de artes visuais, que ele vai experimentar desenhar, colorir, recortar, criar com outros materiais. Ele vai fazer uma experimentação artística maior, né? Uma vivência artística e vai estudar também períodos da arte, né? História da arte, estilos artísticos. Isso já pedi pequenininho. Porque a gente sempre agrega isso, né? Não é só pegar, largar o material e faz o que quiser, né? Isso da livre expressão, a gente não segue isso, né? Teve algum período da história da... Não é verdade. No ensino da arte, né? Que trabalhou essa livre expressão. Ah, faz com o que tem, do jeito que quer e se expressa, né? Mas não tem um contexto, não tem uma consciência daquilo que está fazendo. E a gente procura fazer isso. Então, nossos professores têm que estar sempre pesquisando, estudando, conhecendo. A gente tem tido um enfoque mais voltado para a arte paranaense desde 2019, né? Com a gestão do Luiz Gustavo, né? Para valorizar a arte feita no Paraná, né? Não só a arte paranaense, a arte feita no Paraná, feita pelos artistas do Paraná. Então, a gente estuda sobre isso, né? Nossos alunos estudam. A gente procura levá-los para conhecer, né? Agora, nesse momento, mesmo no online, a gente procura fazer isso, né? Não podemos ir presencialmente, mas... Mas logo vai voltar a ser presencial. Sim, sim. Que deve ser outra experiência, outra mecânica de aprendizado. Ah, sim, porque aí... Não é com criança, né? Online com criança é complicado. Não é nada fácil. Ah, não é. Não tem como. Tanto que o tempo de aula, ele é mais curto, né? No presencial, nós temos as oficinas, elas duram três horas. Então, a criança tem todo um tempo ali para absorver aquilo, para experimentar, para vivenciar. Troca experiências com outros alunos. Isso. O olhar para o trabalho do outro, né? O valorizar o que cada um faz. Já no online, está ele sozinho em casa, fazendo. Às vezes, sozinho mesmo. Às vezes, tem acompanhamento do responsável, às vezes, não. E nossas aulas tinham, no primeiro ano, uma hora, mas daí fica muito pouco, sempre passava. Então, as aulas têm uma hora e meia de duração. E, é claro, o professor procura fazer o melhor que ele pode ali, né? Dentro daquela... Daquela ferramenta que ele tem, né? Daquela ferramenta que a gente sempre tem as dificuldades, né? Porque a criança, às vezes, não tem uma internet legal, né? Fica caindo. O próprio professor, às vezes, né? A gente está em casa, às vezes, o sinal está ruim. Então, a gente tem essas intercorrências no meio da aula, né? Mas a gente teve uns resultados muito bacanas, assim. E eu penso que essa escola tem 70 anos, na escola. Quantos profissionais saíram de lá para esse mercado? Ela é pensada em dar essa base cultural para essas crianças, em arte? Ou ela é pensada para dar a base e também empurrar para uma carreira? A gente não foca na carreira. Tá. É a base. A base. Mas nós temos muitos alunos que saíram de lá e hoje são artistas plásticos, hoje são designers, são arquitetos. Assim como temos muita gente que foi para outras áreas. Mas ele teve uma vivência, uma experiência cultural ali, uma bagagem que ele leva, com certeza faz um diferencial para ele. Então, a parte do digital, acho que é legal passar por isso, mas não é o mais importante porque o digital é para... Acho que ele evolui, né? Ele tem características diferentes de composição, né? Até mesmo, por exemplo, se você vai ver as cores, a mistura de cores, na prática é uma. Na prática é, eu digo, com tinta mesmo. Tinta real. Agora, se vai para o computador... O software é diferente. É diferente. Então, eu acho que é bacana, criança ou adolescente, não ir direto para isso. Ele tem uma experimentação também. Total, total. A gente tem muitos alunos nossos que eles dominam os aplicativos de desenho digitalizado, né? Alguns têm a mesa digitalizadora. A gente não tem ainda, até por conta... A gente não tem, na escola, como uma escola pública, a gente não tem esses equipamentos ainda, né? A gente tem até a ideia de uma parceria com uma empresa que possa doar, né? Alguns equipamentos, a gente fazer um trabalho em parceria. Só um minuto, Luan? Luan? Vem cá! Vem cá! Que a gente vai fazer um pedido aí, agora. Vem cá, Luan! Você já conheceu louco, ele é o cara do... A tua mesa digitalizadora que você usa, que é bem legal. Ela não é uma das mais caras, né? É. Mas que marca é? A Ruyon. Ruyon, é moleque. É que hoje, no mercado das mesas digitalizadoras, tem duas empresas que permanecem em volta. É a Ruyon e a Wacom. A Wacom, como é? A Ruyon é a mais top, mas a Ruyon chegou perto delas. É que a minha, ela tem, tipo... Ela tem, acho que 16 por não sei quantas polegadas. E ela é pra desenho digital mesmo. Pra você, tipo, ampliar ali e olhar na tela, sabe? Você faz o desenho na própria tela, né? Ela é como se fosse um tablet, só que ela meio que... Ao invés de você poder mexer com o dedo, é só com a caneta que ele, na verdade, traz o computador pra mesa. Porque ela é mais pra desenho mesmo. A gente... Como é que é o nome? É uma Ruyon. 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 O Apple, por favor, vamos pedir aí umas mesas digitalizadoras lá pra nossa escola. Tem tradição aqui em Curitiba, 70 anos, ensinando a molecada a desenhar que vai ser o futuro comprador da tua marca. Como esse aqui foi. Tem umas mesas que elas são... É que eu trabalho, faz tempo, a gente tem várias mesas, tá ruim, inclusive, em todas elas. Mas tem umas que elas são só a mesma, né? Elas têm o mesmo efeito. Você conecta o USB e daí você desenha olhando pra tela do computador. Sim, eu tinha essa mesa da Wacom. Que é muito boa também. Tá aí. Tá feito o pedido. Quem tem acesso, Primo Panda... Vamos mandar esse vídeo pro Primo. Primo Panda, precisão aqui dessa força de Wacom ou... Ruyon. Ruyon. Tá pedindo. Isso aí. Não tá garantido, né? Não pedindo as mesmas digitalizadoras, quem sabe se compadecem e ajudam os futuros artistas, que vão ser os futuros compradores, né? Se ninguém mais desenhar, não vai comprar a tua mesa. É porque a gente sabe que é o caminho, né? Hoje todas as áreas estão indo pra essa digitalização. Não tem como. Não tem como mesmo. Não tem como. Não tem como fugir. Não adianta. Mas você aliar essa experiência da prática com o digital... É porque você é um profissional completo. Isso. Você tem um diferencial. Agora você vai direto pro digital. Você não experimentou ali. Você não sentiu o que é um pincel esticando. Você não tem ela mesmo. Você experimentar o papel, a textura do papel. Tanto que no concurso mesmo a gente teve muitas pessoas que perguntaram, mas não pode desenho digital? Não pode. Esse concurso tem um regulamento e não pode. Quem sabe um dia a gente crie um concurso específico pro digital. Mas hoje não, né? A ideia é a gente ver essa criatividade, colocar no papel a técnica, né? A sua experiência, a sua prática mesmo ali do desenho, né? Todas as habilidades. Trabalhar suas habilidades, a pesquisa, né? Sobre aquele assunto. Por exemplo, o primeiro concurso que nós fizemos em 2019 tinha a temática de heranças culturais do Paraná. Então a gente tem essa coisa assim, ah, que o Paraná não tem uma coisa muito fechada, por exemplo. Ah, no Rio Grande você tem uma cultura, uma influência cultural bem nítida, né? No Paraná a gente tem essa mistura. Mas para o Paranaense, para quem mora aqui, o que é para ele essa herança cultural? Então a gente teve coisas muito legais, né? Representações muito bacanas. Então, criança, adolescente, teve que pesquisar ou conversar com quem sobre isso. Em 2020, nós tivemos lugares do Paraná. Então a ideia era que ele não se representasse apenas lugares turísticos do Paraná, que nós temos lugares maravilhosos. Mas que ele também, na proposição, ele falava de lugares que é onde você se sente em casa, onde é o espaço que te acolhe. Então poderia ser a praça do bairro, né? O lugar da cidade, a tua própria casa. Então a gente teve desenhos, até porque como a gente entrou na pandemia, a gente teve desenhos de espaços de casa, sabe? Muito legais, assim. Então a gente vê também que as crianças, que eles foram pesquisar também sobre isso. Então uma criança, um adolescente lá do interior do estado, lá do sudoeste, representou aqui Curitiba. Alguém aqui de Curitiba representou a Forte do Iguaçu. Então houve essa mistura, né? Essa pesquisa, esse olhar diferente para um para o outro, né? Isso é bem bacana. Voltando um pouquinho, em 2019 você falou que abriu um mês antes as inscrições, né? Mas você falou, ah, talvez de 100 inscritos. Ah, não, é... Voltando um pouco, eu quero chegar numa pergunta agora. Um mês antes de fechar as inscrições, a gente estava com cento e poucos inscritos, assim, né? A gente estava assim, puxa, né? Ah, tá bom, né? Tá bom, tá dentro da expectativa. A gente tá experimentando, né? E daí bombou. De repente a gente tinha 650 inscrições. Nossa. Para nós, aquilo bombou, né? Porque a gente não... A gente pensou, sei lá, 300. Porque você pensa, você olhar 650 desenhos, né? 650 inscrições, né? 650 olhares diferentes. Para você separar, selecionar isso. Sim. É claro que sempre no meio vai ter aquele que não tem nada... O desenho não tem nada a ver com a temática. Sim. Então, infelizmente, esse, pelas regras, ele já é desclassificado. Quando você recebe, ele já... Já sai direto. É. Tem desenho que, às vezes, a gente já vê na imagem, né? Que foi feito em folha de linha, ou em folha de papel de desenho, que tá com aquele picotezinho, sabe? Então, a gente tem que também colocar algumas regras ali. Sim, tem que ter papel de pão, né? Então, tem lá. Tem que usar papel tamanho A3, né? Com uma gramatura mais grossa, né? Não pode ser aquele sulfite fininho, porque vai desenhar... Vai começar a descer a boca. É. O papel vai ficar ondulado, né? Vai perder a qualidade do desenho. Assim como a gente chegou mesmo, teve... E nas duas, nos dois, 2019 e 2020, desenhos que vieram, tanto que daí a gente deixa alguns selecionados na reserva, pra se acontece alguma coisa. Realmente, veio desenho amassado, veio desenho que tava num papel com o tamanho errado, que na foto você não tem como saber, né? Entendi. Teve um desenho que foi uma pena, assim, em 2020. Foi uma dó. E nós achávamos que aquele desenho ia pra premiação. A menina fez um desenho maravilhoso. A menina era lá do interior do estado, lá do sudoeste, na fronteira lá com a Argentina, e fez um desenho de Carambeí. Não sei se você já teve ali em Carambeí, naquele parque... Não é polonês? Nem ucraniano? É, agora não me lembrar. Mas é um parque lindíssimo, assim. E o desenho tava maravilhoso. Perfeito, colorido, capricho. Né? E a gente tinha a expectativa de chegar ao desenho. Quando chegou ao desenho, a menina tinha pego e plastificado o desenho. Tá nas regras, né? Ela tinha um papel contact transparente em cima. Foi frustrante. Nossa! É um outro menino. Ele pegou o menininho de oito anos, fez um desenho de um museu, assim. E daí ele pegou, e no dia de trazer o desenho, antes de trazer, era aqui de Curitiba, então os pais iam trazer pessoalmente, ele pegou e cortou as laterais do desenho. Ai, então, acontecem essas coisas, né? E essa coisa que você falou assim, ah, você é de uma criança. Se você visse os desenhos, tem umas crianças de oito anos que fazem... Um negócio absurdo. Bem prodígio, bem fora da pessoa. Nossa! Assim como tem também, sei lá, adolescente, né? Dezesseis, dezessete anos, que você olha o desenho, parece um desenho infantil. Então, acontece, né? A maturidade e também a prática. Quem gosta de desenhar, tem que desenhar, né? Você faz um desenho só e acha que está lindo, maravilhoso, né? A gente vê muito isso na escola, né? Os nossos alunos também, né? Faz o desenho, ah, não, está pronto, está bom. Poxa, mas tem isso para arrumar, tem aquilo, olha isso, olha aquilo, olha a textura, olha a composição, olha a proporção, se... Ah, pode ser um desenho sem proporção? Pode, mas desde que você tinha a intenção de fazê-lo sem proporção. Você sabe o que é proporção e sem proporção. Você sabe o que você está fazendo. Não porque você fez sem proporção, porque você não pensou nisso. Sim. Tem que ter um porquê, né? Agora, como é que está a descrição para a de 2022? Então, nós tivemos que ampliar as inscrições, porque... Isso é um bom sinal. É, 2020, estava todo mundo em casa, estava uma organização, né? Todo mundo estava sabendo o que ia acontecer, sabiam que as aulas não iam voltar presenciais. Ok. Então, a gente teve uma participação muito legal. Até nós pensamos, puxa, é pandemia, não sei, né? Ainda não está à toa em casa, né? É, mas assim, poderia ser o contrário, né? Porque, às vezes, está ainda meio perdido, assim, meio... Não, mas nós tivemos uma participação melhor. Fomos 850 quase desenhos. E a qualidade melhorou. Nós tivemos desenhos muito melhores. Ah, hoje a escola, hoje ela comporta quantos alunos? Nós temos capacidade para atender cerca de 500 crianças. Presencial. Presencial. E com oficinas, né, de meio período, as nossas turmas são pequenas, né? Sim. Mas até 500 crianças nós conseguimos atender. Claro que agora, retornando, nós vamos ter que diminuir a quantidade, né? Sim, sim, sim. Uma questão de segurança. Mas nós estávamos atendendo aí cerca de 250 crianças em 2019, presencial. 280. Então, nós não tínhamos a nossa capacidade toda completa. Agora, como nós ampliamos para o online, nós atendemos aí, primeiro semestre do ano passado, 470 crianças, mais ou menos. Segundo semestre, 570 e poucas. As crianças do Estado todo, né? Sim, sim. E esse programa, ele é pago ou é gratuito para a criança? No online é totalmente gratuito, né? No presencial também. A única coisa que no presencial, como nós somos uma instituição pública, né? Nós dependemos das verbas que vêm do Estado, né? Então, nem sempre tudo é suprido. Então, como a escola, né? Uma criança, está dizendo, né? Isso. Então, como a escola tem, por exemplo, a Associação de Pais e Mestres, nós também temos e aceitamos uma doação. Ah, ok. Porque tem situações que a gente não consegue suprir com as verbas que vêm, né? Então, e até mesmo, às vezes, para fazer alguma atividade diferente com as crianças, né? Antigamente sempre era feito, por exemplo, sei lá, semana da criança, sei lá, um evento especial, né? Com as crianças, a gente não tem uma verba para fazer isso. Então, a gente pede uma contribuição voluntária de quem vem participar, né? Criança fica ali meio período, né? Tem todo o atendimento, cuidado, tem espaço para fazer um lanche, tem salas adequadas, né? Tem material, né? Ela também traz o seu material, mas a gente também tem o material que a gente fornece. E o que eu ia falar para você do concurso de agora, né? A gente acabou ampliando, porque ano passado as crianças voltaram para a escola, então, essa volta não volta, algumas escolas voltaram mais cedo, outras mais tarde, tudo se atropelou, né? Ficou... Então, nós ampliamos o prazo, em vez de... As inscrições eram até 16 de dezembro, e vão agora até dia 4 de março. Então, as escolas estão voltando agora, semana que vem, semana... É dia 2 de fevereiro, né? Tem escolas já voltando. Então, a gente conta também com esse retorno das escolas, para que possam ser trabalhados, né? A gente tem muitos professores que têm trabalhado junto com a gente, sabe? Trabalham com seus alunos, a temática, incentivam. Então, essa semana mesmo eu respondi alguns e-mails de professores tirando dúvidas. Isso é muito bacana, sabe? E nesse trabalho que a gente fez, por exemplo, ano passado, a gente não pôde fazer uma exposição presencial. Em 2019, nós fizemos a entrega dessa premiação no Palácio Iguaçu. Legal. O rol do Palácio Iguaçu foi muito bacana. Em 2020, já não deu para a gente fazer essa exposição, fizemos online, mas, ao mesmo tempo, nós entramos em contato com as Secretarias de Cultura dos Municípios, porque, como a gente tem lá, sei lá, uma criança lá do sudoeste, lá do norte do Paraná, não poderia vir buscar o seu certificado aqui, nem receber, às vezes, a sua premiação. Então, nós fizemos uma parceria com as Secretarias de Cultura desses municípios, entramos em contato, enviamos até eles, alguns até vieram, quem podia vir, né, aqui do Curitiba e região, veio buscar essa certificação, a gente faz uma certificação para o aluno, para a criança, adolescente, e para a escola também. A escola recebe um certificado, que o aluno participou. Então, nós fizemos essa parceria, enviamos para lá, então, teve prefeituras, as Secretarias de Cultura, que fizeram eventos na cidade, ou na escola da criança, para entregar, teve Secretaria de Cultura, prefeito, que foi até a casa da criança entregar, então, fez todo o seu movimento, né, que foi muito bacana. Porque a ideia é a gente valorizar esse participante, valorizar essa criança, esse adolescente, não só a participação, mas incentivar para esse trabalho, né, de artístico dele, incentivar que ele possa, e não necessariamente ser um artista no futuro, mas você incentiva ele, ele tem outras ideias, ele se impulsiona, ele tem autoestima elevada, ele leva isso para casa, então, a gente ouve alguns relatos, assim, muito bacanas, né, porque ele tem essa coisa cultural, artística, mas ele também tem o social. Sim. Então, por isso, eu sou apaixonada por esse concurso, porque quando surgiu, assim, a gente pensou, ah, é um concurso, mas quando você vai se envolvendo, vai conhecendo a história das pessoas, e, ah, eu pensei, o meu filho se esforçou tanto, o meu filho, ah, ficou chateado, então, tem os que ficam chateados, e tem aqueles que ficaram super felizes, que não imaginavam, então, no primeiro concurso, por exemplo, nós temos crianças que foram selecionadas que são crianças de APAI, são crianças especiais, né, porque a gente não faz uma separação, a gente não olha se a criança é daqui ou de lá, se ela escuta em escola particular, ou pública, municipal, estadual, a gente não olha pra isso. A pessoa que vai olhar pro desenho, a equipe que seleciona, né, os artistas, eles não olham pra, eles não veem o nome da criança, então, a gente tem todo um cuidado, ela vê o desenho, sabe, não vê se é X ou Y, né, então, por um acaso, a gente teve dois alunos de uma escola especial que foram selecionados, e isso, pra escola, foi super bacana, né. Ano passado, eu tive um relato de uma mãe que me disse assim, poxa, Adriana, a minha filha tava sofrendo bullying na escola, e ela foi selecionada, isso fez uma diferença na vida dela. Sério? Sério. Tive um outro menino que veio de Ponta Grossa buscar o certificado dele, e os pais vieram, veio a vó, veio a pandemia, e ela disse, Adriana, você não sabe a diferença que isso fez pro meu filho, meu filho tem déficit de atenção, e aquela criança que, às vezes, ninguém dá muita atenção, nem tem paciente. É, e ele foi selecionado, sabe, então, esse tipo de coisa, assim, né, ou uma professora que me manda uma mensagem de dizer, Adriana, essa menina que foi selecionada, eu fui buscar ela em casa pra ela fazer o desenho, porque eu sabia que ela tinha qualidade, o desenho, tinha capacidade, só que como era pandemia, ela tava se envolvendo com coisas erradas, só tava em casa, com amizades erradas, e ela, e eu fui buscar ela em casa pra ela fazer esse desenho, você não sabe como isso fez diferença na vida dela. Nossa, legal. Então, a gente tem essas coisas, assim, que acabam movendo, transformando, né, transformando. Vai além, sabe, daquela coisa do concurso em si, né, de você separar o melhor do pior, não tem melhor e pior, todos deram o seu melhor ali, mas tem alguns critérios, né, infelizmente, vai ter aqueles que vão ficar chateados. Sim, normal, isso é a vida. Sim, não dá pra cair assim. Ele já vai ensinar na vida. Claro. O caminho. E quem faz o curso com vocês provavelmente participa do... Do concurso? Concurso. Tem, nós temos alunos também que participam, mas eu vou dizer pra você, assim, que nós tivemos ano passado uma selecionada, então a gente também cuida disso pra que os nossos desenhos, os desenhos dos nossos alunos não sejam, não apareçam mais que os outros, né, porque eles fazem a sua inscrição por si próprios, não somos nós que fazemos. Tá. Então, nós temos alunos excelentes, alunos que desenham muito, né, alunos assim que tem, que hoje ilustram livros, temos ano passado, foi feita uma matéria sobre algumas alunas nossas que ilustraram livros, né, a gente é procurado por editoras, por escritores, não só infantis, mas também adolescentes e tal, pra fazer uma parceria, né, com crianças e adolescentes que tenham, que queiram ilustrar, né, os livros. Então a gente tem vários alunos, ex-alunos nossos que já ilustraram livros, né. E vocês não pensam pegar uma categoria um pouco mais velha do que só criança e adolescente? Algo mais voltar. Um pouco mais, não digo que eu tenho um pouco livre, mas alguma coisa do tipo, ah, até vinte, acho que depois do dezoito, dezenove, essa diferença de idade acho que não vai contar mais, né, um, é, já não, acho que já não conta mais, né, deve ser muito pouco que deve influenciar. E aí pegar uma categoria onde você pega uma, pra pegar umas obras de arte, mais, umas obras de arte, não, um material um pouco mais, eu não sei, não quero ofender. Eu acho que você entendeu. Sim. Já. Mais maduro, que já pode, aquela coisa que você fala, dá pra pendurar no quadro da sala? Não sei, às vezes eu estou sendo preconceituoso e o de dezessete faz isso. Faz. Então, olha como a minha cabeça é. Às vezes você fala, ah, vou pegar uma pintura de uma criança de oito anos e vou pendurar, automaticamente você pensa que seja impossível. E pode ser possível. Pode. Entendeu? Mas é mais restrito. Sim. Aí, se você pega uma categoria mais adulto, acho que sai coisas, mas que a pessoa está mesmo buscando isso como carreira, por exemplo, e precisa de alguém. Tem sempre aquela pessoa que é artista, sabe que artista é bilingrado, né? Tem aquele que pensa, eu não sei se eu sou bom, puta, isso aí, não, não sei se eu sou bom, não, às vezes se ele vai para um concurso, ele entende que ele é. Ele ganha ou é avaliado, ele tem ali um feedback que a família, a família, não, você é o máximo, mas os amigos também, mas isso de fora, que avalia aquilo e fala, ó, você está no caminho, ou você está ótimo, ou você está talentoso. E aí ele pode, dali, sim, transformar aquilo que ela acha que não tem tanto talento em carreira. Você sabe o que eu estou falando? Acontece. Sim. Porque, assim, nós, como escola, nós atendemos só até 17 anos mesmo. Sim, sim, não, digo do concurso. Sim, do concurso, acho que daí ia misturar um pouco, mas eu vou te dizer uma coisa, a gente tem, o Centro Juvenil, ele, como o nosso diretor disse, é o Cassio Linha, do Museu Casa Alfredo Anderson, que é na mesma rua, que também é dirigido pelo Luiz Gonçalo Vidal, e o Museu Casa Alfredo Anderson, ele tem também aulas de arte para adultos aí. E eles têm esse trabalho. Ah, tá. Eles não têm um concurso, né, quem sabe aí, é uma ideia. É uma ideia, porque, exatamente, eu vou te dar um exemplo. O que que me fez quando eu comecei o podcast aqui? Qual que é a força motriz para você continuar um projeto que ainda não é rentável para você, para saber que você está indo bem? Quando eu publiquei os primeiros episódios, não tinha zero expectativa. E aí, o que que fez? Pessoas que não eram do meu entorno, exatamente o que eu acabei de explicar. Começaram, muito legal, parabéns, você está no caminho, pô. Ah, então, porque é fácil, a família, os amigos, falar, pô, está batendo nas costas, tá legal, continua. Você não acredita muito. Você não acredita muito, né, o Centro de Casa não faz, milagre. Quando vem de fora de gente estranha, te qualificando, não importa, isso é uma força motriz muito grande para você continuar. E às vezes é isso, às vezes é o adulto que tem a artista, né, e pensa, pô, eu não posso viver da arte. Não dá para, porque você sabe que esse estereótipo é comum. Sim. E às vezes ele tendo esse aval, ele tendo um lugar para avaliar ele que não é a família, faz ele mudar o futuro. Tem essa mudança social que você falou, entendeu? sabe que esse trabalho é feito, inclusive, lá pelo Luiz Gustavo Vidal e os professores do Anderson. Claro que agora, com a pandemia, nós não tinham mais aula, mas tem o museu, casa, e tem a parte dos ateliês. Nos ateliês tem aula de desenho, de pintura, e esse trabalho é feito pelos professores, principalmente pelo professor Laval, é um artista plástico muito bacana. E ele faz esse olhar do trabalho do aluno, sabe? Inclusive, eles fazem exposição, claro, foi feito virtual, né? Mas, anteriormente, era feito presencial, desse trabalho desses alunos. Então, é uma dica para quem está querendo aprender a desenhar, pintar, né? O adulto, frequentar o ateliê no Museu Casa Alfredo Anderson. Lá ele vai ter esse aporte, sabe? Essa orientação do professor, né? Inclusive, o Laval, ele orienta, tem essa, esse, não seria um concurso, seriam salões, né? Tem esse salão, tem aquele, né? Que ele pode participar, que ele pode levar a obra dele para ser selecionada, né? Não tem um concurso, mas tem, mas tem esse apoio, essa orientação. Isso é bem legal, isso é bem legal. Sabe? Eu fiquei com isso na cabeça, falei, tá, muito legal essa base cultural, às vezes a pessoa quer trabalhar e não tem esse, é isso, está no caminho. Inclusive, lá no próprio museu tem a, deixa eu lembrar o nome, peraí, residência artística. Tem um espaço de residência artística justamente para esses artistas novos, que às vezes não tem um espaço e que daí são convidados, né? A ficar lá dentro do museu produzindo e para que os próprios alunos, os visitantes conheçam o trabalho dele. Entendi. É a residência artística. Adriana, brigadão, adorei o nosso papo. Foi uma aula, né? De cultura, porque eu não sou um cara culto, né? Mas ali é o nosso desenhista, para ele é legal esse papo, né? Para mim também, óbvio, para quem está assistindo também. Sim. Mas ele é bem mais fanzão, né? Fanzão dessa nossa conversa. É ótimo. A gente pode estar falando aqui de arte, de cultura, né? De trabalhar com a criança, com o adolescente, para que ele conheça, para que ele tenha essa vivência artística, para que ele trabalhe o seu olhar, né? Porque a nossa ideia não é formar o artista, mas que ele trabalhe o olhar, né? A linguagem visual, e ele possa olhar para as coisas, e poder produzir outras coisas, criar com aquilo, seja, não necessariamente arte, né? Mas ele possa estar em outras profissões, e podendo criar, podendo olhar aquilo de uma maneira mais criativa. Sim. E participando do concurso, né? Aliás, deixa eu só, esse concurso de agora, tem a temática, tem personalidades. E a nossa ideia é valorizar as pessoas. As pessoas que vivem no nosso estado, que nasceram no nosso estado, mas não, ah, simplesmente aquela pessoa que está no livro de história, sabe? Ou que foi alguém muito importante. Claro que isso é legal, a gente valorizar essas pessoas que tiveram uma importância histórica, né? Ou seja, sei lá, um poeta, um escritor, um músico, ou alguém que fez história. no nosso estado. Mas também aquela pessoa que às vezes está lá, no bairro, no município, e que faz uma história, tem uma história bacana. É só vir aqui no canal do Curitiba Podcast, você vai ver uma galera que faz história aqui em Curitiba. Olha, viu só? Pronto? Eu sou uma boa referência para o pessoal do concurso. Você escolhe uma pessoa bacana que tenha, esteja fazendo algo diferente, o que fez algo diferente, que mudou a história do bairro, da cidade, né? Que contribuiu de alguma forma, né? E representa essa pessoa. Não necessariamente, porque às vezes a pessoa pensa, puxa, é um desenho de figura humana, é difícil. Claro que a figura humana é um pouco mais complexo, mas você não precisa necessariamente desenhar a pessoa, mas que forma você pode representar essa pessoa? Essa pessoa é uma escritora, é um, sei lá, é um músico, é um artista, é uma pessoa que... Ponte de podcast, é só um óculos e um microfone. Não, Deus do céu. É a barbinha. Que elementos tem, que representam essa pessoa? Né? Essa pessoa que às vezes está lá, sei lá, dirige um centro, um centro de apoio a crianças, uma... Sei lá, que trabalha com idosos, enfim, uma pessoa que muda a vida de outras pessoas. Sim. Que façam a diferença, né? Esse é o slogan aqui do Curitiba Podcast. A gente vai conversar com curitibanos que fazem a diferença em Curitiba. É isso. Esse é o slogan do Curitiba Podcast. Tem um link para se inscrever? Tem. Nós temos todas essas informações do concurso no nosso site. Tá. Você... Se você puder mandar, eu coloco na descrição. Ele vai colocar na descrição. Como é gravado, você está vendo aí, já está na descrição. Isso. Está lá todas as informações. Todas as informações. Até dia 4 de março, a gente tem as inscrições abertas. Sensacional. Crianças e adolescentes estão convidados. Todo o nosso estado. Não vai ganhar o Playstation porque você já é velho, pô. Ah, que pena. Obrigadão. Então, curtiu, se inscreve, está precisando muito de inscritos aqui, pessoal. Tenha assistido, mas não está se inscrevendo no canal. Inscrever nos ajuda muito, principalmente agora. E aquele like, também o algoritmo entende que está bacana o nosso trabalho e vai espalhar mais. Tá bom? Obrigadão. A culpa é do meu canal de cortes. Eu não falo muito. Esqueça o canal de cortes. O nosso canal de cortes está muito legal, está crescendo super bem. Obrigadão. E até o próximo. Obrigado, Adriana. Eu que agradeço. Foi um prazer. Valeu. Muito bacana. Até o próximo. um abraço. Um abraço. Um abraço. O que é isso?